Na pior das projeções, o Brasil cresce pouco. É o que garantiu o professor Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. De acordo com ele, os desafios para o Brasil estão ligados a evitar excessos e manter a produção em ritmo acelerado. O dever de casa para 2015 é resgatar a política fiscal, a política monetária, reduzir a inflação e restaurar a confiança dos empresários e dos consumidores. O empresariado capixaba, pode manter a confiança, investir, porque eu acho que as perspectivas são muito positivas. Olhos atentos aos números, panorama internacional, perspectivas para 2015. Os cooperados desta cooperativa de crédito do setor de rochas ornamentais se uniram para estabilizar os seus investimentos e se mostraram satisfeitos com os resultados e saíram do encontro otimistas. Isso é importante para a sociedade, é importante para o município, é importante para o Estado, é importante para o nosso país. Você administrar uma cooperativa sabendo dividir e distribuindo rendas com os próprios associados. Eu acho que o Brasil é muito pujante, é um país muito rico, os empresários são muito atuantes e eu acredito que a gente vai ter uma economia que vai ter um crescimento gradativo de agora para a frente. Eu fiquei muito satisfeito com a palestra, isso motiva a gente, motiva o nosso trabalho e acho que conseguimos cumprir com aquilo que pensamos. Temos informações extremamente estratégicas, são estudos de economia que eles têm, fazem simulações, nós vimos várias simulações em relação ao mundo, em relação ao país e a tendência é que o Brasil ou cresce pouco ou cresce muito, mas cresce. Num cenário de instabilidade financeira surgem o associativismo e o cooperativismo, modelos econômicos sustentáveis e sólidos que contribuem para o desenvolvimento empresarial do brasileiro. São instituições estáveis, elas por serem de associados, elas tendem a ser mais perenes, mais permanentes, mais imunes a flutuações da atividade econômica. Não significa que elas não sofram com essas flutuações, mas elas resistem mais porque existe algo mais agregando as pessoas, agregando essas empresas, entre aspas, empresas, porque são cooperativas, mas não deixam de ser empresas, produzem também.